Unir forças para atender quem foi afetado pelo Zika vírus. O Ministério da Saúde pode contar agora com o apoio de hospitais públicos e privados, centros de reabilitação e pesquisa, universidades e instituições de referência para a capacitação e cuidado dos pacientes com microcefalia. Para isso, basta a instituição se cadastrar no Ministério. Os centros colaboradores vão desenvolver pesquisas e atividades, como o treinamento de funcionários e a capacitação em programas de estimulação precoce para crianças com microcefalia. O grande objetivo dessa portaria e dos centros colaboradores é a gente aproveitar a experiência, a expertise, a qualidade que nós hoje já temos em universidades, hospitais universitários e centros de referência, que normalmente estão em municípios maiores, para treinar as equipes de maternidades, hospitais, centros de habilitação nos municípios menores. Então a gente consegue rapidamente chegar nos municípios pequenos para atender com qualidade a população, mesmo dos municípios menores e mais distantes.